Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer uma blusa. Gente, essa blusa é muito bacana, bem verão, fácil. Todo mundo vai conseguir fazer porque faz qualquer máquina de costura reta. Nós vamos fazer aqui no ombro a costura francesa e ela fica com acabamento perfeito. Olha, lateral fica abertinho assim, as laterais. Agora o mais impressionante é que nós vamos usar uma camiseta de meia como referência para tirar o tamanho e dar certinho. Isso todo mundo tem em casa, né? Vocês vão fazer o tamanho de vocês, qualquer tamanho, tá? Da forma que eu vou ensinar, tá bom? Então, obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui comigo sempre me incentivando, deixando seus comentários, tá? Um grande beijo para vocês e você que me assiste, gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante, eu fico muito feliz. Grande beijo e vamos começar. Então, gente, eu estou usando o tricoline, tá? Olha, é muito simples fazer essa blusa, né? Vamos lá. Olha, eu estou aqui com a camiseta de meia, né? Vocês pegam a camiseta de vocês, tá? E se ficar muito justo, então vocês vão aumentar mais, se ficar, tá? Vamos lá. Olha, eu já dobrei, né? Aqui eu quero que ela fique um pouco mais curta e eu vou cortar aqui, olha. Observem, aqui eu cortei, vim fazendo uma pequena curva, aqui eu deixei dois centímetros, além da essa manguinha. É o jeito que a gente quer que a blusa fique, tá? Aqui eu fui cortando, olha, retinho, aqui eu fiz porque de acordo com a necessidade, não vou nem falar para vocês quanto, porque, entendeu? Isso aqui porque eu estou fazendo para minha filha, realmente a blusa dela eu aumentasse aqui, olha. Nove centímetros era o suficiente, então é o que eu estou fazendo, tá? Agora aqui, olha, na parte da... deixa eu fazer assim para ficar melhor. Nós vamos fazer a golinha, olha, eu estou deixando aqui uns dois dedinhos, tá? Também de acordo com a necessidade. E eu vou fazer tipo aquela gola canoa. Pronto. Pronto. Essa é a parte da frente. Vou cortar aqui, deixando espaço para costura. aí, gente, olha que simples que fica. Olha. Aqui está a dobra do tecido, né? Aqui está a dobra, tá? Então, a parte da frente já foi. Pronto. Agora nós vamos cortar a parte de trás. Estou dobrando igual que eu fiz na outra, direito com direito. Vou posicionar a parte da frente. Gente, essa blusa fica tão bacana, sabe? Ela veste bem, ela fica bem confortável. E é uma blusa fácil, né? Para a gente dar uma saída, assim, rapidinho, ali no supermercado. Eu gosto de usar ela com jeans, tá? Esse modelo. aqui. Olha, eu cortei a frente e agora eu vou cortar a parte de trás. Vou cortar igualzinho aqui. 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 Aqui eu corto igual também. Aqui. 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 a parte de trás. Eu vou deixar aqui, na parte da frente, quatro centímetros. Aqui está a parte da frente, né? A golinha. E eu faço assim, ó. Vou deixar aqui também dois centímetros. Tá? E aqui eu vou cortar esses dois centímetros. Assim. Pronto. Pronto. Aqui está, gente. Vocês vão ver a simplicidade de fazer essa blusa. Olha o que nós vamos fazer. Fazer a bainha exatamente assim, né? Na parte aqui, né? A de baixo, claro. Dobra. Menos de um centímetro e dobra um centímetro. Faz aqui. Faz na outra também. Na parte da frente e na parte de trás. Tá? E vai fazer as duas bainhas do jeito que eu falei. aqui. E aqui também. Nós vamos fazer assim. Colocar. Aqui. Aqui, ó. Direito com direito. Olha. Vou costurar. Aqui. Tá? Quem tiver. Quem tiver. Overlock. Passa overlock. Quem não tiver. Passa o zig zag. Certo? Aí eu vou passar o pezinho de máquina aqui. Aqui. E aqui também. Depois que passou esse pezinho de máquina. A golinha vai ser igual a parte de baixo, né? Olha. Vai virar menos de um centímetro e virar um centímetro. E vai fazendo em toda a volta. Tá? E aqui nas laterais também. Você costurou aqui e vai fazer também a bainha. Começa com menos de meio centímetro e um centímetro. Uma bainha assim. Menos de um centímetro nas laterais. Tá? Uma bainha mais fininha. Aí faz em toda essa volta. Que na parte de baixo já vai tá feita, né? A bainha. Aí você vai fazer essa nas duas laterais. Aí a gente continua. Então, gente. Vamos lá. Mas antes eu quero falar pra vocês. Eu estou recebendo muitas mensagens também a respeito da Jack, né? É Jack A5. Quem tiver interesse em conhecer essa máquina, né? Fazer um teste. Comprar. Gente. Eu comprei ela aqui, olha. Na Joca Máquinas de Costura. Tá? Aqui tem o endereço, os contatos e o site. Estou deixando também aqui na descrição do vídeo o site, né? E os contatos, tá? O atendimento é excelente. Eles enviam pra qualquer lugar do Brasil, gente, tá? Quando eu pesquisei, essa realmente foi o menor preço que eu achei da A5. Outro detalhe. Teve duas pessoas que falou, Lu, ela é barulhenta? Não. Ela não é barulhenta. Ela é super silenciosa. Mesmo porque se fosse barulhenta, eu jamais compraria. Porque eu não gosto de máquina barulhenta, tá? Esse barulho que vocês ouvem um pouquinho mais é que eu uso microfone. Então, é evidente que vai sair. Tá bom? Então, entre em contato pra vocês pegarem informações, né? E ver as possibilidades. Eles têm também outros tipos de máquinas. Inclusive domésticas, outras industriais. Enfim. Tem muitas, muitas, muitas máquinas mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela parte de baixo, né? Da blusa. Fazia as bainhas, tá? Eu já passei a ferro que fica melhor, olha. Fica assim. Ok? Então, vamos lá. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. E aí? Pronto, já fiz as duas bainhas, agora eu não vou fazer com zigue-zague, eu vou fazer a parte dos ombros, né, com a costura francesa, que tem muita gente que não tem zigue-zague, então vamos lá, nós vamos colocar avesso com avesso. A parte do ombro, gente, aqui ó, avesso com avesso, vou passar uma costurinha com menos de meio centímetro e depois eu vou virar, né, e fazer a costura com o pezinho de máquina, tá, eu já ensinei várias vezes sobre isso aqui, tá bom, vamos lá então. A parte do ombro, gente, aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aí ó, fiz a costura, né, avesso com avesso, agora eu tô desvirando pro lado do avesso e vou fazer a costura novamente, que é pra embutir, tá, o que eu já fiz, que foi a primeira. E aí E aí Pronto. Pronto. Agora eu vou fazer isso aqui, gente, a gola, né, eu vou virar a primeira vez, né, igual eu fiz na bainha, virar a segunda vez e fazer em toda a volta essa costurinha. Aqui nas laterais também eu vou fazer a mesma coisa, observe que ela já tem essa bainha, né, eu vou virar uma vez, virar mais uma vez, fazer uma bainha bem menorzinha aqui na lateral, e vou fazer nas duas laterais, ok? E já mostro pra vocês. Então, gente, ficou assim, olha, fiz todas as bainhas também aqui, das laterais, né, fiz a da gola, olha, fica bem feitinha, tá? Agora, detalhe, eu costurei aqui, fiz uma costura, ela tá assim, né, tá aqui, ó. Então, olha direitinho, assim, aí eu fiz uma costura nas laterais. É claro que vocês têm que medir a largura, né, de vocês, da blusa que vocês vão fazer. No caso aqui, no caso aqui, eu fiz, eu costurei aqui nas laterais a mesma largura da blusa, da camisa de meia, porque ela veste essa camisa, né, de meia, sem problema. Entra direitinho, mesmo que a camisa estique um pouquinho e essa aqui não, não teve problema. Então, nesse caso aqui dela, de vocês, é isso que tem que fazer, ó, fazer uma costura e também a parte daqui do braço, a largura. Aqui, a altura, né, do braço, eu fiz daqui essa costura, olha, aqui é onde entra o braço, né, aqui, ó, vocês têm que medir isso aí, tá, pra vir na blusa de vocês. E fazer uma costurinha, tá, aqui, ó, seguindo a mesma distância dessa lateral pra cá. Eu comecei com retrocesso, terminei com retrocesso e fica assim, a lateral vai ficar assim, abertinha, olha. É uma blusa muito simples, mas muito bacana, gente, bem, bem verão mesmo, tá. Fiz o outro lado, então, aqui, bem simples, né, gente. Então, gente, olha como ficou a blusa, tô aqui com o meu modelo da Arel, né. De novo aqui no canal, né. Aqui, ó, ela fica bem confortável, gente, olha do lado como é que fica, aqui, ó, abre aqui as asinhas. É, ele fica com uma tecidinho sobrando aqui, né, que fica um detalhe bem legal, né. Bem legal. Tá, então, aproveite bastante, uma blusa muito simples, vocês viram, né, pra fazer. Muito confortável também. Isso. Deixe seus comentários, um grande beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.